O meu quarto pessoal ainda tá aqui, pra mim ajeitar não conseguimos ainda tirar aquilo ali tudo, né, da ali de cima, só conseguimos tirar as outras coisas que estavam aqui das crianças, eu tirei a TV já lá do outro quarto, coloquei aqui pra enquanto, até a gente conseguir a furadeira pra colocar o suporte, né, mas os móveis já vai ficar assim já mesmo, o socorro ali desse jeito, né, o guarda-roupa, o guarda-roupa ficou pra Benjamin e o pai, porque eles não tem, né, muitas roupa mesmo, né, que não precisando, mas que a moça de roupa tem mesmo, nem tá usando mais essas roupas aqui, ele ficou as novas de Benjamin pendurada, as, né, de bater, a diária continua na compra, a de Benjamin não teve mudança, só que mesmo que, aí eu coloquei minhas almofadas e as roupas de meu esposo ficou assim, né, e a gaveta ficou só pro meu esposo, né, de peças íntimas, meio essas coisas, de Benjamin não mudei nada, ali, gente, virou minha sapateira, minha de Benjamin, aquela parte ali, a gente colocou só pra sapateira, meu quadro tava lá no quarto, ainda tá aqui, porque eu tô com ideia, é pra, ah, meu pé, pra ajeitar aqui, ó, essa parte, então, eu vou mostrar. Pessoal, tô tão feliz, tão feliz com as conquistas, eu vou tirar a câmera aqui pra me mostrar direitinho, né, o guarda-roupa, não foi fácil, gente, não foi fácil, a gente conseguiu, conseguir comprar esse guarda-roupa, eu sei que não vai ser fácil a gente conseguir pagar, mas se a gente conseguiu comprar, né, esses dois itens que nós estávamos precisando, porque foi permissão de Deus, foi no tempo que ele permitiu, porque a gente já tinha tentado outras vezes comprar e não deu certo, e a gente entendia, assim, que não era o tempo de Deus, eu confesso pra vocês que eu não fiquei, não tava procurando agora, né, na Black, nem nada, justamente foi na sexta-feira que eu acabei vendo ele, vi que ele tinha abaixado um pouquinho, não abaixou do jeito que eu queria, né, os valores dos dois, mas aí eu acabei conversando com a esposa, a gente foi analisando, e aí a gente viu que dava pra pegar agora, né, que Deus, assim, continue nos abençoando, abençoando você também, eu não sei qual é a sua necessidade nesse exato momento, mas que Deus possa estar se estendendo a mão poderosa sobre teu lar, eu tenho certeza, no momento certo também, você vai estar, assim, contemplando aí com o que vocês tanto almejam. Agora eu vou virar aqui um pouquinho pra mostrar pra vocês, vou mostrar também uma outra mini comprinha que eu fiz pra estar se arrumando agora no Natal, aqui o meu lar. Aqui, pessoal, está o meu guarda-roupa, né, meu de Kistra, era pra ser meu e do meu esposo, né, mas aí eles entraram lá no consenso lá, disse que é meu e dela, né, o guarda-roupa, apesar que tem algumas coisas da casa, né, como for de cama, ficou aqui nesse guarda-roupa, então a visão que nós temos é assim, ó, ele tem duas portas ali, duas cá, três gavetas, aí tem aquele coisinho aqui que a gente deixou pra, né, tá botando documento, umas coisinhas mais, é, que a gente sempre tá pegando direto agora aqui, aí aqui eu coloquei, ó, os meus, né, cobertores, forro de cama nosso que a gente tem, e aqui ficou as roupas de Kistra, ontem, né, ela fez até uma limpa, tá até ali que eu vou dar uma organizada, que é pra doação, ela vai dar pra minha sobrinha, e o que não der, minha sobrinha vai passar pra frente, né, então ela organizou aí, as gavetas eu não vou mostrar, porque são peças íntimas minhas e dela, aqui, aí, gente, eu amei esse espelho aqui, ó, amei o espelho, aqui, ó, ficou aqui em cima, ficou as toalhas, aqui ficou, aqui é minha, e aqui é os jeans dela, que ela quis separar assim, aqui a gente colocou a parte de perfumaria, negócio de joia, de maquiagem, a gente colocou aqui, aí, passando pra cá, deixa eu virar aqui, ficou aquele lugar vago lá, porque eu tenho uns cobertores que foi até ela que lavou ontem, a gente vai tá colocando aqui, mas alguma coisa que nem foi chegando, né, e aqui ficou, essa parte de cá é dela, e com a minha parte pendurada, que a gente separou até com as máscaras no meio, ela que separou, aí eu coloquei ferro aqui, aqui, minhas roupas, e aqui também, então ficou assim, é, tudo bem separadozinho, e esse aí, gente, é o meu guarda-roupa, louvado seja Deus, obrigado, senhor, por esta conquista, agora eu vou mostrar outra conquista que tá lá na sala, e a outra conquista tá aqui, gente, meu sofazinho, olha só, veja a mim, ele é assim, ó, gente, eu amei, amei o sofá, era outro que eu ia comprar, gente, era um outro bem simplesinho, só que meu esposo, eu levei ele, né, pra ele ver, dá o último carimbo, ele resolveu, pega esse daqui, ele falou que o outro era muito simplesinho, e gostou mais do daqui, do conforto do daqui, aí escolheu esse daqui, eu super amei, tá assim, gente, com forro, porque já viu, como o Benjamin já tá, né, onde tem criança, a gente tem que tá sempre jogando um forrozinho. Eu não falei aí o valor, nem do sofá, nem do guarda-roupa, porque, como tava aí na promoção do Black, no dia que a gente comprou, na verdade não era nem uma promoção boa, que nem eu vejo aí em muitos lugares, mas comparado o preço que estava, esses dois itens, tava até um preço bom, realmente, só que eu não lembro quanto foi que a moça fez pra ele, porque minha esposa ainda chorou pelo preço, entendeu? Porque se comprasse no crediário, ia ficar um absurdo. Como a gente comprou no cartão, saiu preço de avista, e ainda teve um desconto bom, que meu esposo deu aquela chorada maravilhosa lá, né? E, então, eu não sei, não sei onde é que tá a notinha, mas se na hora da edição eu tiver acesso a notinha, ou meu esposo já tiver chegado, eu mostro, né, deixei passando na hora pra vocês o valor. Agora eu vou virar a câmera, que eu vou mostrar pra vocês os itens que eu comprei pra tá se decorando no Natal, o meu lar. Eu peguei, gente, uma cortina pra pia, foi R$4,50. Ela é nessa cor aqui, não achei vermelho. Peguei um pisca-pisca, esse aqui é assim, ó, todo vermelho foi R$15,00. Peguei essas caixinhas de presente, vem R$12,00, foi R$4,75. Peguei essas rena aqui, ó, dourada, foi R$3,00. Peguei essas bolinhas, foi R$5,25. Peguei essa estrela aqui, ó, pra tá colocando, né, no topo da árvore, foi R$5,25. De enfeite só foi isso aqui, gente, eu não comprei mais coisa, né, por conta que eu estava sem mesmo, só foi mesmo pra poder enfeitar uma pequena árvore que eu tenho aí, vocês vão ver depois tudo decorado aqui, pra fazer a alegria, né, das crianças. Veja, me ama ficar olhando pros pisca-pisca os enfeites, eu também amo, gente. Então, eu só comprei isso aqui pra não ficar oca, né. Aí eu peguei também que eu tava precisando e eu queria algo vermelho, né, uma pena que eu não tinha dinheiro pra tá comprando forro de cama vermelho. Mas pelo menos a capa das almofadas eu consegui. Peguei essa toda lisa vermelha e peguei essas duas aqui, ó, uma, duas, que é vermelho, mas tem esses detalhezinhos aqui branco, né. As três almofadas juntas eu peguei ela à vista, então saiu por R$34,00, tá. Porque se não, se eu não me engano, saia R$39,00. Então, aqui na minha cidade, né, respondendo até algumas meninas, falou assim, nossa, Lilia, é tão baratinha que eu apie sofá aqui, eu acho muito caro, né, gente, muito caro aqui, ó, R$34,00, só três capinhas, né. Mas tudo bem, né. O meu pé, gente, tá bem melhor. É, só tô sentindo ainda uma dor aqui, ó, nessa região. E aqui quando eu piso, né, porque eu já comecei a pisar, é, o médico deu oito dias, né. Oito dias completa amanhã. Mas aí eu já comecei, sabe como é, dona de casa, a gente tem que se ajudar, por mais que eu tenha uma moça dentro de casa que me ajuda, eu também, gente, é, eu não consigo ficar parada, né, mas já tá bem melhor. Aqui, eu tô falando pra vocês, desenchou, só tá doendo aqui. E na região aqui do calcanhar, quando pisa. A minha filha já tirou aqui as coisas do banheiro, eu vou tentar lavar ele, gente, porque o banheiro tá uma carniça, tá podre, eu não vou esperar meu esposo chegar, então devagarzinho, eu vou tá, assim, lavando ele. Eu não vou mostrar pra vocês, gente, porque eu vou tentar ser, né, o mais rápido possível, porque eu tenho bastante coisinhas hoje aqui, né, pra mim tá se ajudando, que se ela não tá fazendo tudo sozinha. Hoje vai ter mudanças de pano, né, porque aqui se ela ia com o pai umas 18 horas, ia até filmar pra mim a carreta, né, onde vai ter um caminhãozinho, gente, é um tipo uma carreta mesmo, o tremzinho da alegria com o papai noel e tudo. Deixa eu ver se foca aqui pra vocês verem, ó. Tá chovendo, ó. E aí, como tá chovendo, não vou mais, né, porque eu não vou deixar, ainda mais beijar a mim, que tá com a tosse alérgica. Eu vou estar aumentando. Eu vou mandar mensagem pro meu esposo, pra na volta, que como é caminho, né, quer dizer, o bosque, né, a área de lajeira aqui da cidade, onde vai estar saindo a carreta, né, com o papai noel e sim, tá tudo enfeitado lá, a gente ouviu algumas fotos, algumas pessoas postando, tá lindo. Eu vou mandar mensagem pra ele, como fica de frente, né, onde ele trabalha, pra na volta ele filmar, porque eu acho que não vai estiar, gente. Eu acho que não vai estiar, então, hoje a gente, Benjamin não vai conseguir ir pra ver, né, tirar foto lá na arrumação, se conseguir, né, o tempo mudar, que nada pra Deus é impossível, né, seja feita a vontade de Deus, se mudar o tempo, eles vão, aí vai filmar tudo direitinho. Se não, eu vou pedir meu esposo só pra filmar lá como tá, e quando a gente puder ir pra semana, eu vou e filmo, né, faço um vlogzinho lá pra vocês na área de lajeira. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Bom, pessoal, Uma, duas, três, quatro pedras de cerâmica. E aqui ainda tem aquele... É mais um pedacinho ali, entendeu? Então é só bem uma besteirinha mesmo. Então praticamente nada. Antes que alguém vá perguntar, mas por que vocês mudaram? Lá tinha porta. Porque não trouxe o guarda-roupa pra cá. Enfim, não dava, entendeu? Pra trazer pra cá. Em questão da porta, né? Que aqui não tem. A gente vai mais na frente e tá providenciando sim uma porta. Porque não dá pra ficar sem porta. E eu vou também ver a janela, né? Porque esse quarto aqui tem janela, mas não tem a janela, né? Só tem um corte, melhor dizendo, da janela, mas não tem a janela ainda. Pra quem me acompanha, vocês lembram que eu comprei em São Paulo uns quadros? Que era pra mim, tava com os planos, né? Deu certo os planos, tá aqui os quadros, gente. E eu vou tentar colocar alguns quadros ali. Que agora vai ficar pra mim, aquele nicho. E eu vou ver se algum encaixa aqui, né? Até eu colocar uma prateleirinha. Porque eu pretendo pôr uma prateleirinha ali. Pra mim pôr aqueles cactos, né? Algum efetivo assim de prantinha ali. E aqui essa parede, gente. Eu tô esperando só a pistola da minha irmã chegar. Vocês lembram do aniversário de Benjamin? Aquele TNT, ó? Eu tô pretendendo colocar ele aqui. Pra mim fazer ele como um painel pra minhas gravações, né? Nas partes que eu for gravar parada. E também pra me gravar lá pra outra rede social. Falando em outra rede social. Passando aqui na tela pra vocês me seguirem lá, gente. Lá sempre eu tô postando algo que às vezes vocês não vê aqui. E sem contar que lá é tudo em primeira mão. É, já tirei o quadro de quince lá que tava ali. Aquele quadro que tem a foto dela. Tava naquela parede. Eu tirei e coloquei o meu. Eu amo aquele quadro ali, ó. É geração, né? Daquela plantinha. Coloquei ele pra dar uma enfeitada. Já a costa já tá aqui que eu já tinha até colocado ela. Vai ser ela mesmo que eu vou colocar. Que eu não tenho outra. Então eu vou dar uma ajeitadinha aqui, gente. Ah, deixa eu mostrar pra vocês. A minha amiga youtuber também. Que é daqui da cidade. A Karine. Ela me deu, né? Esse tripézinho aqui, ó. Igual o outro que quebrou. E me deu um outro que é a mãozinha. Na hora que eu achar aqui. Quando eu coloquei, eu mostro pra vocês. Vai me quebrar, né? Um galhão aí. Até eu comprar o meu tripé maior. Já colocamos, pessoal. A cortina. Eu vou colocar essa. Não tem uma vermelha, né? Então eu vou colocar essa douradinha aqui mesmo. Já colocamos uma aí. E agora nós vamos colocar outra banda aqui, né? Pelo menos pra improvisar até a gente providenciar a porta e a janela. Aí agora, ó. Eu tô pegando esse aramezinho que eu tinha aqui. Enfiando. Porque essa cortina, gente. É aquele modelo antigo, ó. Que era com esses ganchinhos assim. Não é aquele que tem um redondo, né? Que a gente coloca no varal. Varal. É varal mesmo que fala. Aí tá aqui também a minha arvorezinha pequena. Gente, eu não comprei nenhuma nova. É uma que eu tinha aí mesmo. Só pra botar. Ainda não sei onde eu vou botar. E aqui a sacolinha das coisinhas que eu comprei. Que eu mostrei pra vocês. Vamos lá. Deixa eu enfiar aqui. Cadê o que eu parei? Já me perdi. Já onde eu parei. Ah, aqui. Já já volto pra vocês pra mostrar. Onde eu vou colocar... Onde eu vou pendurar, né? É essa cortina. Quer dizer, vocês já sabem mais ou menos. Mas ainda tô vendo ali como é que eu vou colocar na parede. Pessoal, a chuva continua. Então, quis traçar meu esposo. Falei pra beijar mim pra ver, né? O carrinho, né? A carreta, sei lá. Aí vocês viram aí como é que tá. Ele filmou e mandou pra mim como é que tava lá tudo. Ele foi ali no mercado. Ó, chegou toda uma olhada parecendo um pinguim, ó. E o quarto dos meus filhos, né? Ficaram assim. Logo de cara, a gente dá com a cama de Benjamin. A gente colocou esse forro. Gente, a gente não tem muito assim. Forro não é de menino. Então, o único que a gente vai colocando assim é o que mais assim combina, né? Eu coloquei o zucinho ali que ficava na prateleira do outro quarto. Aqui tá o tapetinho dele. E a cama de Kisela ficou assim, ó. A gente trocou de forro porque uma lagartixa fez necessidade em cima do outro forro. Então, ela acabou se trocando. Além da foto a colocar, ó. O foca. Tá aqui, ó, gente. A foto dela que vai colocar ali. Tô esperando minha esposa pendurar. Mas tá aqui arrumadinho. Tá com cheiro maravilhoso. É com cheirinho de lavanda. E o borrifé é amaciante com álcool, gente. Então, tá aquele cheirozinho perfeito aí que toda dona de casa ama. Pessoal, como já são mais de 9 horas da noite. Eu vou parar por aqui. Também já estamos cansadas. E amanhã eu vou continuar organizando aqui, né? Eu e Kisela ornamentando o nosso lar. E aí vocês vão ver a finalização aí da nossa decoração de Natal. E pra cada um de vocês, até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Tchau!